5 dias para o seu morangueiro de florim o ano inteiro, adubação, faça uma adubação balanceada, rica em matéria orgânica, como por exemplo, esterco de boi, humus de minhoca, o composto orgânico, você vai adubar a cada 30 dias, usando um desse adubo a cada 30 dias, a planta vai estar bem adubada e nutrida para chegar a fase da produção, tem que adicionar outros adubos, a adubação tem que ser de forma constante, mantenha a planta em um local bem iluminado, com pelo menos 3 horas de luminosidade, para que assim ela consiga extrair a luz solar e venha fazer a sua fotossíntese, faça a rega diária, não deixe de regar a sua planta, é necessário que você regue pelo menos uma vez a aldeia, o morangueiro gosta de um solo bem úmido, é úmido e não encharcado, o solo úmido vai favorecer aquele desenvolvimento da planta e estimular a floração, para que sua planta esteja sempre florida, é necessário que também você faça as podas das folhas velhas, não deixe a planta ficar com as folhas velhas, quando a folha começar a cair, você elimina ela, não há necessidade de haver um acumulado de folha na planta, não faça isso, senão você vai acabar prejudicando aqui a desenvolvimento do pé do morangueiro, e retira os estolão, os estolão é aquele fiapo que sai onde formam as mudas, se você quer produzir fruto, não deixe a planta produzir o estolão, porque vai acabar fazendo com que a planta entenda que não há necessidade de produzir o fruto, já que ela está produzindo as mudas através do estolão, isso vai acabar reduzindo a produtividade.